Tudo bem? Hoje eu queria começar uma playlist nova aqui no canal, que é para falar sobre livros básicos sobre organização pessoal, produtividade e empreendedorismo criativo. Se você gostou da ideia, já deixa o seu like aqui embaixo. Lembrando que todos os livros que eu abordar nessa playlist terão o link aqui na descrição do vídeo, e se você comprar por esse link na Amazon, você também estará ajudando o canal. O primeiro livro que eu quero falar, então, é sobre Walden ou A Vida nos Bosques, do Henri Tourot. O Tourot nasceu nos Estados Unidos, e com uma formação iminentemente clássica, depois de passar pela Universidade de Harvard, dedicou-se por algum tempo à carreira de conferencista e escritor, embora seu verdadeiro meio de subsistência tenha sido a pequena fábrica de lápis da família. Aos 28 anos, foi morar numa cabana que ele mesmo construiu à margem do Lago Walden. A temporada de mais de dois anos que aí viveu é, por assim dizer, o ponto de partida de sua obra, no qual só uma pequena parte, que inclui esse aqui, né, o que ele fala em Walden, foi publicado em toda a sua vida. O Walden, então, foi publicado em 1854, e ele é um dos livros mais lidos no mundo inteiro. Esse livro aqui tem muito a ver com organização e produtividade, e eu diria que ele é o avô do que se chama hoje de minimalismo. O Toro, ele largou tudo, né, entre aspas, pra ir morar, então, na beira do Lago Walden, construiu uma cabana pra ele mesmo, viveu ali da sua única subsistência, e ele conta um pouco sobre isso nesse livro. Eu diria que esse livro é realmente uma leitura obrigatória pra todo mundo que se interesse por esse tema. O livro é cheio de trechos inspiradíssimos, cheio de frases icônicas, que você vai sair grifando aí loucamente enquanto você lê. Ele fala coisas como, por exemplo, Eu não falaria tanto de mim mesmo se houvesse outra pessoa que eu conhecesse tão bem. Os homens trabalham à sombra de um erro. Por uma sina ilusória, vulgarmente chamada necessidade, desgastam-se a montoar tesouros que a traça e a ferrugem estragarão, e que surgem ladrões para roubar. É uma vida de imbecis, como perceberão ao fim dela, se não antes. Os homens, em sua maioria, levam vidas de sereno desespero. O que se chama resignação, na verdade, é desespero crônico. Resolvi entrar em ação imediatamente, sem esperar sequer reunir um capital como é costume, antes lançando mão dos parcos recursos de que já dispunha. Por isso vos digo, cuidado com os empreendimentos que exigem roupas novas em vez de novos usuários. Se não há um homem novo, como roupas novas poderiam se ajustar a ele? Ao passo que a civilização vem melhorando as casas, não vem aperfeiçoando na mesma medida os homens que irão habitá-las. Mil vezes sentar-me à vontade em cima de uma abóbora do que comprimir-me, entre outras pessoas, numa almofada de veludo. Gente, é assim vai, eu não tô nem na página 40. O livro inteiro é o relato dele, então, de por que ele resolveu tomar essa decisão de ir morar na beira do lago, com poucas coisas, construindo a sua própria cabana e vivendo aquilo que ele mesmo plantava, construía, se relacionando com algumas poucas pessoas, refletindo muito sobre a vida e sobre as coisas, mas, principalmente, sobre essa observação e reflexão da natureza. Então, assim, é um livro indispensável? Sem dúvida nenhuma. Se você acompanha aqui o canal, você já se interessaria por esse livro, porque esse foi um livro que eu li numa época da minha vida que eu realmente abri mão de muitas coisas. Eu até comento num vídeo anterior que eu falo sobre esse vazio do minimalismo, foi na época que eu li o Turro. Eu li esse livro tantas vezes que eu até perdi as contas. É um livro bonito. Ele realmente fala dessa relação que ele tem com a natureza e do que ele percebeu sobre a vida depois que ele fez essa experiência aqui. Depois, como se sabe, ele voltou a morar na civilização e tudo mais, mas o livro é um registro dessa época. E, sim, tem tudo a ver com uma vida organizada, porque você consegue perceber significado nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Começa a perceber um minimalismo voltado para o essencialismo. Que, assim, o que é realmente necessário na minha vida hoje? E essa conexão com a natureza é um aspecto muito forte que sempre pegou muito para mim e talvez possa pegar para você também. No final do livro, para quem tem essa edição aqui, que é da editora Ground, tem também a inclusão de um capítulo que é a Desobediência Civil, que é outro escrito muito famoso do Turro. Se você não tiver essa edição, você certamente encontra a Desobediência Civil em outros formatos, em e-book, em livros, só com ela mesmo. E aí, você já leu esse livro? Esse livro foi tão importante para mim, gente, eu não consigo nem descrever. Eu acho que ele é realmente o meu livro preferido de toda a vida, então eu não poderia ser diferente, eu teria que ter começado com ele nessa série aqui. Se você já leu esse livro, deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou adorar saber a sua opinião. Se você ainda não leu, leia. Naquele livro que também tem um filme chamado Na Natureza Selvagem, o personagem principal, o Chris McCandless, Ele lê vários livros que o inspiraram, um desses livros é justamente o Alden. Tenho várias coisas contra aquele personagem. Mas é um... realmente acho que o filme é muito inspirador, com aquela trilha sonora do Ed Vedder, enfim. Se você já leu esse livro, se você já leu esse livro. Realmente, o Alden é um livro que inspira muitas pessoas. O meu filme preferido da vida também, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, traz uma referência maravilhosa ao Alden. Então, enfim, eu não tenho mais palavras para dizer o quanto eu indico esse livro e o quanto ele é especial. Então, fica aí a dica se você ainda não leu. Quem sabe em 2018 seja um bom ano para você ler esse livro aqui, hein? Tchau e até o próximo vídeo.